No município de Baraúna, um centro de cultura e arte tem conquistado muitos alunos. Conheça a Casa das Artes Edson Barbosa, na reportagem de Yasmin Queiroz e Annalise Souza. Aqui a cultura desabrocha e dá espaço para a realização de sonhos, perpetuando a transmissão da arte e suas diversas manifestações. O balé é apenas uma das modalidades ofertadas na Casa das Artes Edson Barbosa, situada no município de Baraúna, em uma região que até pouco tempo não imaginava receber apoio cultural. A Casa das Artes Edson Barbosa é um projeto de cunho social, que visa trazer a arte como pilar fundamental na formação de crianças e adolescentes. É uma coisa que na cidade ninguém nunca imaginou e minhas filhas sempre tiveram o sonho de participar, de fazer balé, mas ninguém nunca imaginou que fosse acontecer aqui em Baraúna. Eu tenho três filhas no projeto, para a gente estar sendo muito gratificante, é uma coisa que a gente nunca imaginou. E assim, eu tenho a mais nova de seis anos, ela é autista, e para ela está sendo muito bom, porque é uma coisa nova para ela, e na parte de concentração, para ela está funcionando muito bem. O projeto, ele tem o objetivo, ele é de cunho social, então ele tem o objetivo de atender as demandas de vulnerabilidade social, mas ele também é um projeto formativo, então a nossa ideia é que aqui entrem crianças e adolescentes e que eles saiam de alguma forma transformados pela arte. Bailarinos, atores, atrizes, esportistas. Nós hoje temos a modalidade de balé clássico, teatro, que é uma das expressões de teatro para todos, então é uma forma simplificada de trabalhar o teatro. Nós temos o jiu-jitsu, e nós pretendemos ampliar tanto a questão do espaço, porque nós pretendemos atingir outras ruas e outros bairros, mas também ampliar as modalidades para adicionar danças populares, capoeira e também artes plásticas. Os clássicos inspiram nas dançarinas a delicadeza aplicada na realização de cada movimento. Com precisão em seus passos e cuidado na hora de passar as coreografias para as alunas, Beatriz Melo, professora de balé, incentiva as crianças a seguirem seus caminhos na dança. Me faz me lembrar muito da minha infância, como foi difícil ter acesso ao balé, porque o balé, infelizmente, ainda hoje é uma dança muito elitizada, e poder proporcionar para essas crianças esses momentos, fazer elas sonharem é muito incrível. Eu me enxergo nelas sempre que eu vejo elas felizes com alguma coisa, com alguma conquista, em conseguir executar algum passo, e sonhar em pensar que no futuro elas podem ser bailarinas, assim como eu. Isso, para mim, não tem preço. A jovem Vitória Evelyn tem em si, desde cedo, o sonho de ser bailarina. Bom, tanto como eu me sinto feliz, como eu também me sinto entrando na arte, porque desde pequena eu sempre quis entrar para o balé, então, eu realmente me sinto muito feliz em estar nessas aulas, a professora é ótima, me sinto realmente gratificada, me sinto realmente orgulhosa, e eu quero futuramente me tornar algo a mais do que eu estou sendo agora. A arte, plantada em um solo árido, faz com que nasça a esperança de um futuro melhor. A arte, plantada em um solo árido,